Agora o ministro-presidente está visando para ter milhas de pessoas no parlamento na Holanda onde vai? Nel o diverso com o gobierno de Aruba na Werke. Vamos discutir um típico argumento. Vamos na deba. E deba com Aruba Tim, com Amalaga quando vai ser coberto, está 2.2 milhões. Não está deba de nel o diverso com o gobierno. 25 anos de Estado, essa parte. Agora, eu entendo ainda para ficar com quem nelo a criar... o BBA, está o governo de AVP e o governo de MEP e tem de deba na Holanda e diferentes deba costas úteis para a comunidade aqui e respeito ao pensamento de qualquer gente. Se eu me vejo que estava amigo Nilo, colega de Minas e Finanças e Tempe, nós temos 43% do nosso GDP. Ok. Quanto deve estar aqui? 4.6 bilhões. E se eu me conto o projeto para ter um saco de político nesse Green Corridor, me conto o hospital, e me conto a Avenida Wativos, também 2 bilhões a cerca. 6 bilhões de florins de deba. Se eu me conto, é 4.6. Eu tenho agora aqui, 50 PPP pro projeto, está 86% do nosso GDP. Agora eu quero dizer, agora eu quero dizer que tem gente que vai escolher aqui na Europa. Nunca vai escolher só com 86 ou mais, com 43 segundos. Aqui eu vou colocar o disco de hdb. E agora, em 2017, eu vou virar 105% do nosso GDP, 6 bilhões de florins. Mas não é outra coisa, deve ser. O pressuposto de todo o país, eu vou colocar a norma europeia, 3%. E vai ter 4%, e tem países que chegam a 6%, depende de como o desenvolvimento econômico está para recuperar. Um dado momento, eu vou colocar a entrada para ter um bom balanço de pago e para ter um balanço de boa entrada como gastronom. Bem, se eu me vejo, o nosso lag, em comparação com o GDP, um déficit bambista de 3.4%, o anjo. Você sabe quanto está agora aqui? 9.6%. Ou se eu vou colocar a parte de Aruba-Nawerk, um déficit de 3%, bambista de 3.4%, 3.6%, ou 9.6%. O Banco Central tem seis anos que ainda pagam. que ainda pagam. E tem um spray que pagam, e ajuda a manipular. E eu vou ficar decepcionado que o comissário, o diretor do Banco Central, não é mais culpável que o governo que não ajuda a cuidar das nossas monedas, das nossas flores. O Malaga-Aruba, com a reserva de divisas, o tempo que vai fora do governo, com mais ou menos 1.5 bilhões de florins, o anjo. O Malaga-Aruba, na reserva de divisas, em 2001, escuta, 653.6 bilhões de florins. Oito anos de Gabinete Odeber, nós crescemos a economia, na reserva de divisas, com 821.5 bilhões de florins. O que está agora aqui? em inglês? A lista de nosso lava-laba com o navy, com o núμο azul. Estamos falando com bastante o projeto Green aqui e Green Allá está mais em Deben e menos divisas. Não se perde 500 milhões por uma reserva de divisas.